Vamos dizer assim, a gente vai até além, é o seguinte, eu tenho, por exemplo, não sei se você já participou, ou já viu o processo que você manda um vídeo currículo. Não participei. Bom, é o seguinte, vamos lá, eu vou explicar um negócio aqui sobre vídeo currículo. Você vai passar ali, eu quero pedir pra você se apresentar em vídeo, descrevendo o seu currículo, né? Quem é você, na verdade, né? Como se fosse quem é você no resumo. Se apresente. E aí você obviamente vai falar do seu currículo, que é tudo que você faz, você já fez, blá blá blá. E ali, tá, você vai fazer um vídeo currículo entre 10 minutos, meia hora, a gente já vê até currículos perto de uma hora. Mas, vídeo currículo, né? Mas, tira isso. Ninguém olha. Eita, você faz com a maior dedicação do mundo e tem pra jogar do fora. Ninguém olha. Zero. Posso dizer, zero. Porque tem um problema intrínseco aí que é... Digamos que você tenha mil inscrições, são mil vídeos de 20 minutos, pô. São 20 mil minutos. Você não tem tempo pra assistir, não tem. Não tem tempo pra assistir. Então, pensando nisso, o que a gente fez? Vamos criar um processo, então. Isso a gente pensou um pouco ao contrário, que é... Com a tecnologia da gente, aconteceu o que a gente chamava de esmagamento do funil. Que é o funil principal, inicial ali da triagem. Porque é muito rápida a análise, é muito rápido o ranqueamento. Então, rapidamente você tinha... A pessoa se inscreve, rapidamente você tinha o ranking técnico e o ranking comportamental daquela pessoa, muito rápido. Então, as pessoas ficavam meio que entulhadas ali e iam se entulhando até que realmente o recrutador passasse ela pra fases seguintes, principalmente as fases de entrevista. Que são as fases nobres e que realmente precisam acontecer no processo seletivo e tem que acontecer com humanos. Sim. E é isso, tá? O recruta aí prega, inclusive, que se façam entrevistas. Mas falou, tá, então vamos fazer. Perguntei a polêmica. Qual é a versão do recruta aí que já vai fazer a entrevista? Quem sabe, olha aí. Não, mas aí a gente vai chegar nesse ponto, que é o seguinte. A gente acabou criando um gap aqui. Porque entre o cara arrumar a agenda do gestor dele, que é complicada, e a triagem, a gente criou um buraco. Então, vamos preencher o buraco. Então, a gente criou o entrevista aí. É um aplicativo, um vídeo, assim, que você... Um vídeo não, um aplicativo que você usa. O que é que acontece? Como é que ele funciona? O recrutador, ele manda perguntas. Ele tem o máximo, o número, o máximo de perguntas. Ele diz o número, o máximo de tempo para você responder a cada pergunta. Ele te manda, você recebe por e-mail, ali, um QR Code. Você baixa o nosso aplicativo. E usando a câmera frontal do celular, você responde aquelas perguntas em vídeo. Mas qual é a diferença? Primeiro, é um processo super simples. Com um dedo, você vai apertando próximo, 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 gravar, parar, próximo, 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 acabou. Um processo super simples. Mas qual é a vantagem disso? Primeiro, são perguntas curtas. A gente mantém as perguntas sempre curtas. Corta o tempo, literalmente. Fala, o tempo está acabando, não para. Porque, como mais curto, maior chance do recrutador te escutar, basicamente. A gente faz isso pós-triagem. Ou seja, você já está com um shortlist ali de pessoas que você já quer conhecer. Então, digamos que daquelas mil que eu falei hipotéticas ali, você chegou no shortlist... Não, menos até. Já cai para menos ali. É o shortlist de entrevistas. Então, digamos que você sai para 10. Vai, de mil para 10 acontece. Tá, mas se tu puder olhar as 10 antes de marcar a entrevista, marcar a tua agenda, marcar a agenda do teu gestor, de fazer o que for. Olha, então você já começa a perguntar coisas que você perguntaria. Tá? Ah, qual é a tua experiência nisso? Vai ter experiência naquilo? Fala um pouco disso, fala um pouco daquilo. Você pode mandar para o gestor já. Fala, olha, isso aí e tal. Reduz a metade ali já no shortlist. Então, você leva as cinco pessoas finalistas ali para realmente a conversa. É uma pós-triagem ali. Por enquanto, não tem inteligência nisso. Mas a gente pensou até no próprio candidato. Porque essas cinco pessoas aqui que saíram, aí o cara pode falar... Pô, velho... Tá, mas essas cinco pessoas antes de fazer isso, elas muito provavelmente iriam gastar uma hora de cada para fazer uma entrevista remota ou pior. Pô, iam pegar um ônibus, iam pegar um ônibus, iam para lá, não sei o quê, e que também não ia dar em nada. Isso. Certo? Então, é complicado. Tem uma frase que diz, notícia ruim cedo é notícia boa. Exatamente. Exatamente. Melhor você saber cedo. Mas assim, o que a gente pensa mais é... Cara, assim, pelo menos o tempo de todo mundo foi otimizado de alguma forma nesse processo. Sem dúvida. E até por isso, eu acho que a gente não quis colocar análise de nada ali, sabe? Para a gente, já é uma coisa que tem que ser feita... Uma análise que tem que ser feita cara a cara ali. Então, sabe? A pessoa enxergar ali o potencial da pessoa ali, sem ter uma... Talvez uma distração, que seria algo que a gente colocasse ali no meio. Então, por enquanto, a gente não foi por esse caminho. Pode ser que no futuro vá, tá? Mas, por enquanto, a gente não foi para tentar deixar o processo ali de pré-entrevista mais natural, né? E é bacana porque, assim, o cara... Você manda até x perguntas, né? Na quarta, o cara... Você olhou e falou, pô, não gostei muito. Aí você pede para ele responder de novo. Falei, ó, responde de novo aí, tal, tal, tal. Aí ele recebe o mesmo link, vai, baixa, inicia o aplicativo, um, dois, três, valendo, gravar e grava novamente. Então, dá para fazer até um processo interativo, né? Com a pessoa ali, para fazer com que você consiga entender o que ela está querendo. É, assim, é mais objetivo, mais curto, aí dá para... E dá para ver. Dá para ver. É diferente de tudo ficar mais solto, demorado, etc, e não dá em nada. Não dá em nada.